Música Pela primeira vez em toda a América Latina, o Brasil será palco da maior competição de educação profissional do mundo. Sejam bem-vindos ao WhatSkills 2015. Representar o nosso país dentro de casa é uma sensação indescritível. Me sinto muito orgulhosa de portar este traje, este uniforme e de representar o meu país. Vai ser uma competição fair. Cada país tem a chance de ganhar. Eu espero de uma competição muito boa, de uma equilíbrio, de uma equilíbrio. Eu espero que eles tenham o melhor na competição. Cada vez que eu me sinto, eu sorriso. É incrível estar aqui. Formamos um só time, uma só nação, campeão! 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 Brasil! México! México! É isso aí galera, sejam bem-vindos ao Brasil! 1.192 competidores de 59 países disputarão o título de melhor profissional do planeta em 50 ocupações da indústria e do setor de serviços. Se a competição, nos próximos 4 dias, é qualquer coisa da qualidade que esta cerimônia de abertura foi, nós estamos em uma tremenda competição, que viverá na memória da família de habilidades do mundo forever. Esse ano, o Brasil será representado por 56 jovens de todas as regiões do país. 34 competidores do Sudeste, 11 do Sul, 5 do Nordeste, 4 do Centro-Oeste e 2 do Norte do país. Esses 57 jovens contam o melhor da história do Senai. O sentimento de estar aqui representando o Brasil, eu acho que todo mundo se sente altamente preparado para representar muito bem o país em sua ocupação e conseguir esse tão sonhado top 1. A organização da competição mundial aqui no Brasil é feita pela WorldSkills International, uma instituição que reúne 74 países e regiões membros. E também pelo Senai, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, um dos 5 maiores complexos de educação profissional do mundo e o maior da América Latina. Claro que a gente fica esperançoso do Brasil se sair muito bem, o que mostraria para o mundo inteiro que o Brasil tem uma educação profissional de qualidade e que os nossos jovens podem trabalhar não só no Brasil, mas podem trabalhar em qualquer país do mundo. Quando você dá uma oportunidade para um jovem brasileiro, ele agarra com firmeza, com afinco, com determinação e com talento e criatividade. Para transformar a abertura da competição Bienal em uma noite inesquecível, o comitê organizador do evento preparou um espetáculo com mais de 400 bailarinos. O Ginásio do Ibirapuera, na capital paulista, foi o palco escolhido para apresentar ao mundo o nosso país. Com muita tecnologia, foram representadas as 5 regiões do Brasil, com destaque também para as culturas regionais. Pela primeira vez em 65 anos de história, a WorldSkills estará sediada na América Latina. E o país escolhido foi o Brasil, onde o ensino profissional se destacou tanto nas últimas décadas. Para participar da WorldSkills Competition, os jovens de até 22 anos passam por seletivas nacionais. Somente os estudantes que atingem índices técnicos internacionais garantem a vaga para a competição mundial. Está aberta oficialmente a 43ª edição da WorldSkills Competition, de 12 a 15 de agosto, no IMB Park. Centenas de estudantes de todos os continentes vão em busca do título de melhor profissional do planeta. Esse ano, o mundo escolheu o Brasil. E se as suas escolhas são aprender, inovar e, principalmente, se surpreender, prepare-se. A maior competição de educação profissional do mundo começou. Música 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 Legenda Adriana Zanotto